O Ministério Público nos orientou porque, na verdade, esse reajuste do prefeito foi para a regulação dos médicos de Califórnia. Mas como foi aberto o concurso e não apareceu nenhum médico inscrito para ganhar 12 mil reais. Você acredita que a Câmara de Vereadores e os vereadores que votaram a favor foram prejudicados por essa questão também de uma forma negativa na imprensa? Não, eu não acredito que foi prejudicado porque nós não fizemos nada ilegal, nós não fizemos nada errado. Havia uma necessidade da contratação de mais um médico e regularizar dois médicos. Então foi reajustado o salário do prefeito em cima desse assunto. Como houve, como foi feito o concurso e não apareceu nenhum inscrito, nós precisamos contratar mais um médico e regularizar os dois, o objetivo não foi alcançado. Então não tem por que a gente manter essa lei com o salário do prefeito 12 mil reais. E essa orientação do Ministério Público para que a lei seja revogada, mesmo que não houvesse a orientação do Ministério Público, se não houvesse também a contratação do médico, a lei seria revogada? Seria mais ou menos isso, Sandra? Seria revogada, seria revogada. Porque o intuito era realmente regularizar a situação dos médicos de Califórnia. Não teria outro motivo para esse reajuste salarial do prefeito. Agora, Sandra, como não apareceu nenhum médico aí, porque foi aberto o concurso, vocês têm informação da administração como é que vai ficar essa questão? Porque o município continuou precisando do médico, né? Continua precisando do médico, nós vamos cancelar esse concurso, agora a situação dos médicos, isso aí eu não tenho como te dizer, vamos esperar agora os próximos dias, vamos ver como que vai ficar a situação, se os médicos que estão atuando na área vão sair, eu não sei, e como que vai se resolver essa situação? É uma situação precária, difícil, realmente, o salário de R$ 12 mil para um médico, uma pessoa formada que gasta tanto, investe tanto em uma faculdade, R$ 12 mil é um salário bem pequeno para um médico. Então não sabemos como que vai ficar a situação dos médicos em Califórnia daqui para frente. Então o prefeito Amaury Barriquer que vai pedir para o próprio Ministério Público que se manifestou dizendo que a lei precisa ser revogada, uma forma também de achar uma solução para esse problema, né? É, porque na verdade o nosso prefeito está tranquilo, ele fez a parte dele em prol do município, embora deu muita polêmica em cima do reajuste salarial dele, a oposição bateu muito em cima também, mas o nosso prefeito não precisa desse aumento, Califórnia precisa de médico, foi feita a nossa parte, agora não sabemos de que forma vai ocorrer daqui para frente. Sandra, você acha que a oposição exagerou um pouco na dose, na forma de polivizar isso aí? Eu acho que exagerou um pouco sim, eu acho que a oposição ela poderia ter sido mais coerente, ter se interado mais das necessidades do município, entendeu? Ela não prestou muita atenção nisso, ela bateu mais em cima do aumento do salário do prefeito, o foco foi o aumento do prefeito. Eu acho que poderia ter sido mais maleável sim. A revogação da lei acontece na próxima sessão agora, Sandra? Na próxima sessão originária, segunda-feira, às 20 horas, sessão normal, vai o projeto, a primeira votação e depois na próxima segunda, segunda votação normal. Sandra, queria agradecer pela sua participação aqui, dizer que a gente tem recebido informações do seu trabalho, você é sempre muito simpática, muito atenciosa também com a imprensa, então agradecer a sua participação ao vivo aqui, mas antes de encerrar, se você tiver mais alguma observação, pode ficar à disposição. Tá, eu agradeço, eu agradeço vocês, eu agradeço a Rádio Nova Era, quando precisar de alguma coisa estamos às ordens, não estamos fazendo um trabalho, muita polêmica em cima, muitas pessoas criticando, e muitas pessoas criticando e não estão inteiradas realmente do que estava acontecendo. Então, houve uma polêmica muito grande em cima de toda essa situação, mas não foi feito nada escondido, nada ilegal, foi feito tudo aberto, até inclusive, houve esse comentário que nós fizemos a reunião ordinária, a fim de esconder da população. Isso é uma inverdade muito grande, acho que foi muita maldade da oposição falar sobre isso, mas segunda-feira estaremos aí com o projeto e vai dar tudo certo, só não sei como realmente vai ficar a situação dos médicos em Califórnia. Se já não estava bom, posso dizer para você que melhor não vai ficar, diante de toda essa situação. Tá bom, obrigado pela sua participação mais uma vez, Sandra. Obrigada a você.